Alô Por isso briga com ele, briga com ele, briga com ele Por mim Se ele já se cansou, ainda guardo o amor Não sou ninguém sem você, eu nunca vou desistir Se ele nega amor, eu te devoro em paixão Por isso briga com ele, briga com ele, briga amor com ele Ah, vem viver o meu amor Meu bem, você é o meu amor Ah, vem te quero só pra mim Te quero só pra mim Se você já não sei viver Se ele diz que não quer, eu continuo aqui Sem do seu grande amor, eu nunca vou desistir Se ele nega amor, eu te devoro em paixão Por isso briga com ele, briga com ele, briga com ele Por amor, César Maurício Se ele já se cansou, ainda guardo o amor Não sou ninguém sem você, eu nunca vou desistir Se ele nega amor, eu te devoro em paixão Por isso briga com ele, briga com ele Briga com ele, briga amor com ele Ah, vem viver o meu amor Meu bem, você é o meu amor Ah, vem te quero só pra mim Se você já não sei viver Ah, vem, viver o meu amor Meu bem, você é o meu amor Ah, vem, te quero só pra mim Te quero só pra mim Se você já não sei viver Meu seu mouse e rainha musical Se você já não sei viver